Tudo bom? A gente começa aqui o tutorial do baralho do som. É o manual. É apenas uma ideia para vocês descobrirem o que a gente pode fazer com esse baralho. Eu fiz um passo a passo que começa do mais básico e vai ficando cada vez mais difícil para vocês, tá bom? Tudo isso saiu para mim previamente nas cartas e eu vou tocar o que saiu e vou improvisar e vou compor e vou brincar com tudo que saiu. Esse primeiro exemplo, jogo número 1, é o seguinte. É o mais básico. Você escolhe o que você sabe. Então você tira uma carta de ritmo que você saiba tocar, que você conheça, com o compasso que você saiba, com uma nota que você quiser, que você conheça e um acorde que você quiser, que você conheça, que você saiba tocar, para você começar a brincar com esse baralho. Pode ser uma tríade, pode ser o que for. O mais básico para que você comece a tirar proveito dele. Então a gente pode tocar, estudar, compor, brincar à vontade. O que saiu para mim foi uma carta de forró em 4x4, em dó com sétima nona e décima terceira. Ok? Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.